Olá! Sejam muito bem-vindos ao nosso novo vídeo do Açura. Eu sou a Adriana Rodrigues e hoje estou passando rapidamente para dar uma dica de lembrancinhas para o dia dos professores, que já está aí em cima da hora, né? É muito, muito fácil. Então, vem comigo, vamos lá! Para fazer essa lembrancinha, então, é super fácil. A gente vai precisar palitinhos de churrasco, uma tesourinha, um grampeador, fitinhas de setinha, cor de sua preferência, da preferência do seu cliente aí, e saquinhas de celofane, saquinhos dos pequenininhos, e o cartãozinho, olha só que delicadeza. Eu baixei essa imagem do Google e editei no PixArt, tá? Lá no Google tinha imagem com essa partezinha branca, e editei feliz dia dos professores. Coloquei D, para, para, para colocar, né? As informações. E mandei imprimir em papel cartão, como eu não tenho impressora em casa. Mandei lá na gráfica rápida, eu mandei só a imagem, pedi para ela montar na folha para mim, mais ou menos do tamanho que eu precisava. Os alfajores eu já deixei pronto, porque a gente já fez essa receita no canal, e eu vou colocar no card aqui em cima, e também vai estar na descrição a receita do biscoitinho, como eu faço, como eu faço a decoração dele e tudo mais. E agora vamos montar, então. Então, eu pego o alfajor, espeto o meu palitinho, ó. Toda hora a câmera está travando, eu não sei o que está acontecendo. E agora eu pego o meu saquinho e vou colocar o meu alfajor aqui dentro. Peguei o meu lacinho, cortei. Nesse caso, os meus são todos professoras, então, esses vão ser todos rosas. Mas aí, como eu falei, você pede para o seu cliente aí qual é que ele tem, né? Se tem professor ou professora. Hoje em dia tem mais professoras, não sei por quê. E faz o lacinho bem comum, ó. Que delicadinho que fica. Agora eu pego o cartãozinho e vou grampear aqui assim, ó. Grampei no cantinho. Do plástico. E olha só que delicadeza de lembrancinha. Fica uma lembrancinha bonita e baratinha, né? Você pode estar vendendo baratinho, aí as pessoas podem estar presenteando todos os professores. E eu vou fazer isso em todos os meus alfajores e já mostro para vocês. E tá aí, então, as nossas lembrancinhas prontinhas, super fáceis de fazer. Lembrando que eu vou deixar a receita na descrição e no card antes também. E era isso que eu tinha para hoje. Eu espero de coração que vocês tenham gostado, que vocês façam aí também. Um beijão, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!